Oi, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Tô eu aqui hoje de novo, vim trazer mais uma novidade pra vocês. Não é muito uma novidade, porque a gente já trabalhava com essa peça já, desde o final do ano passado, né? Desde o final de 2018, e ela continua aí com a gente. Essa peça, ela dá pra usar tanto como necessaire, né? Que ela tem um tamanho muito bom. Então, às vezes a criança vai levar a criança aí pra viajar, tem mãe, não sei se toda mãe é igual eu, pelo menos eu gosto de deixar tudo muito organizadinho. As coisas do meu filho, geralmente, colocam numa necessairezinha, o perfuminho dele, a escova de dente, a pasta de dente dele, tudo separadinho, né? Numa necessaire, na malinha dele separada das minhas coisas e do meu marido. Então, pra quem gosta de ser organizada dessa forma, deixar tudo separadinho aí pras crianças, dá pra usar essa peça aqui como uma necessaire tranquilamente, que ela tem um tamanho muito bom, tá? Estampadinha, ó, toda estampada no couro sintético. Pra quem não conhece, gente, esse material aqui, o couro sintético, ele é muito usado pra fazer estofado, tá? É puff, é estofamento de sofá, cadeiras, então ele é um courino, né, ó, ele é um courino, a espessura dele é bem grossinha, ó, tá vendo? Ele imita mesmo o couro, né, pra quem não conhece aí o couro sintético. É um material super resistente, é... a estampa nele fica muito bonita, né? Fica muito... dá a impressão de ser estampado no couro mesmo, tá? É... tem aí o peguinha da... aqui, ó, esse peguinha aqui, que é o mosquetãozinho, né? Que às vezes dá pra pendurar em algum lugarzinho ali da malinha e tal da criança. Pra quem manda criança pra creche, não sei se manda alguma coisa separadinha, também dá pra tá acrescentando dentro da mochila da criança essa necessaire. Ou até mesmo tá usando ela como estojo, tá? A gente vendeu bastante dela como estojo de uma parte, o tamanho dela é muito bom. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Aqui dentro eu até coloquei coisas de escola mesmo, pra vocês terem noção do tamanho. Aqui dentro eu coloquei bastante coisa, pra vocês terem noção do tamanho legal aí que ela tem por dentro. Ó, aqui eu coloquei um jogo de massinha, né? Ó, a caixinha de massinha tá inteira. Gente, eu vou até voltar aqui pra vocês verem, ó. Tá tudo aqui dentro, mas vocês podem ver que ainda sobrou espaço, ó. Sobrou espaço aqui, sobrou espaço aqui. Então, assim, ela é bem espaçosa aqui por dentro, tá? Olha só. Comporta bastante coisas. Então, eu vou tirar daqui de dentro só pra vocês terem uma noção do que que tá aqui dentro agora, pra vocês verem o que que cabe, ter uma noção do que que cabe dentro dela. Olha, a massinha, uma caixinha com seis, é, daquela tintura a dedo, né? É, uma cola. Eu peguei até as coisas do meu filho, viu, gente? Vocês não reparam, por favor, do material de escola dele pra colocar aqui pra vocês verem, ó. Uma cola, tá? Uma tesoura, certo? E lá, ó, apontador. E o jogo lá, a caixinha de lápis de cor que vem, né? Basicamente, tem até as canetinhas. As canetinhas eu nem coloquei aqui, mas se fosse pra colocar, caberia tranquilamente, ó. Então, tava tudo isso aqui dentro da... do estojo aqui, dentro da necessarzinha. Ó, o espaço dela é interno, tá vendo, ó? É muito bom. Dá pra usar tanto como estojo, como necessar, como eu falei pra vocês. Ou, às vezes, aí, pra quem gosta de dar de lembrancinha de aniversário, pode tá colocando as coisas de sacolinha surpresa aqui dentro também. É uma ótima pedida pra lembrancinha de aniversário, né? A gente pode estampar aqui o tema da festa, né? Aqui na estampa. Coloca aqui os doces e tal. E dá pra dar aí como lembrancinha e dentro colocar as balinhas lá da sacolinha surpresa que fica um charme. Inclusive, pro meu filho vai ser uma dessa daqui como lembrancinha de aniversário. Eu vou tirar a foto e mostrar pra vocês, tá? Aqui, a gente tem estampinhas da LOL, da LOL Surprise, que tá super em alta. Pros meninos ali, eu peguei uma opção do Thor, né? Que é um dos super-heróis, do Mickey e da Minnie, tá? Mas em relação às estampas, vocês se organizando com os pedidos e passando pra gente antecipado, e tendo a paciência aí de esperar os 10 dias pra gente produzir nos temas que vocês precisam, então a gente produz no tema que você precisa. Só o pessoal aí do Mercado Livre, que a gente não tem esse prazo pra tá fabricando, que lá a gente tem de 2 a 3 dias pra enviar. Então lá a gente só trabalha com pronta entrega mesmo, né? Agora os demais clientes que entram em contato direto com a gente aí, né? Pelo Facebook, WhatsApp e tudo mais, que pode tá se fazendo uma programação certinha e esperando o tempo, dá certo da gente tá fazendo aí o tema que vocês quiserem, sob encomenda essa peça linda, tá? Hoje eu vou ficando por aqui, esse foi nosso vídeo de hoje, trazendo uma pecinha aí com mais detalhes pra vocês, porque às vezes vocês veem só a fotinha e não tem muita noção da peça, como que ela é, né? Então hoje eu trouxe mais detalhes dessa peça pra vocês, tá bom? Um abraço a todos, beijão, fique com Deus! Tchau, 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 tchau!